Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Estou aqui novamente com vocês pra ver mais uma teoria do Master Reset, como eu prometi pra vocês, aquele da origem, no caso, né? Das crianças, eu acho que não é esse o nome exatamente, como é que é? Resident Evil 4, crianças da vila, a teoria. Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Ui! Vamos desmendar esse mistério aqui junto com ele pra ver o que ele tem a dizer a respeito dessas imagens que apareceram tantas crianças que me deixou intrigado também. Já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o chininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E aí, já sabe, esquema de parudo levanta aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadinho me dando visualizações, depois disso você se levanta e vai dar uma nadadinha com o meu tubarão. Tô com esse óculos aqui, ó, esse daqui é o óculos que eu perdi, eu achei ele e agora eu perdi o outro. Na verdade eu não perdi, ele tá no meu terno lá e eu não tô com vontade de pegar, então eu tô usando esse aqui. Se bem que esse grau aqui tá muito, né? Caraca, tá muito... Mas enfim, eu acho que dá pra usar. Sem relação ao cinema, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, é... ALEXANDRE MARIA Recentemente lancei no canal um vídeo chamado Ganados, a origem. Nesse vídeo eu fiz uma análise das imagens dos créditos finais do Resident Evil 4, imagens ao qual conta a história dos ganados. E nessas imagens é possível ver diversas crianças que moravam na vila junto com os aldeões. Porém o que me intriga é que durante o jogo não há nenhum resquício delas. O que será que aconteceu com as crianças da vila? O que será? Há algumas teorias a respeito, umas inclusive que eu mesmo criei. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Antes de mais nada, é altamente recomendável que você assista o vídeo Ganados, a origem e a resistência. Que é um complemento para aquele. Algumas coisas que já foram ditas não irei repetir aqui. Estando avisados, então, bora começar. Bora! Vamos rapidamente recapitular as informações que temos sobre as crianças naquelas imagens. Que ao todo, das três imagens que temos, dez delas aparecem crianças. Na primeira imagem temos duas crianças que provavelmente são dois meninos brincando com o cachorro no centro da vila. Na terceira imagem temos um menino ajudando um homem, provavelmente o seu pai, com um balde de leite. Na quarta, um menino está à mesa tentando pegar algo na cesta, que um dos homens está segurando. Na quinta, temos uma garotinha conversando com a sua provável avó. Na sexta, temos um menino, uma menina ajudando a carregar alguns mantimentos. Na sétima, temos mais duas crianças. Um menino está sentado usando o boné, e essa mais acima provavelmente é uma menina pelo semblante. Não dá para ter absoluta certeza, pois o desenho não é tão detalhado, mas é o que eu creio. Na oitava, temos mais duas crianças, porém bem ao longe, e uma delas parece uma menina devido ao vestido. O que estaria da frente acenando seria um menino. Um menino. O que quer dizer que ela provavelmente morreu porque recebeu a plaga em seu corpo, e por ser uma criança, ela não aguentou. E na penúltima imagem, a doze, temos mais uma criança à mesa segurando o prato. Provavelmente é um menino, mas ao mesmo tempo não dá para ter certeza. E essas são todas as crianças que aparecem nas imagens. É a única pista que temos delas, é a única vez que vemos criança, não tem nota no jogo nada, só essas imagens. E fizeram questão de deixá-las presentes, de três imagens elas estão em dez, cara. Então, tem que ter algo aqui. Antes de falarmos das teorias, vale ressaltar que um dos motivos pelo qual não existem, por exemplo, crianças zumbis no jogo, o corpus de crianças presentes, é porque poderia ser algo pesado demais para o público. E talvez até mesmo por motivos legais, deixando elas apenas para essas imagens. Para a discussão da comunidade, mas lembre-se, nosso objetivo aqui não é achar motivos externos, não. Nós, amantes de requato, queremos entender o porquê das coisas analisando a história do jogo. É muito mais legal, não concordam? Com isso dito, vamos para as teorias que podem explicar o que possivelmente aconteceu com as crianças após a vila toda ser infectada. Abraça coisa de hétero, porra. A primeira teoria que eu sei que muitos acreditam, e que realmente é lógica, é que os aldeões, quando foram transformados em enganados, simplesmente mataram todas as crianças. Vai começar. Isso realmente faz total sentido. Até mesmo uma das notas do Luz diz que os primeiros aldeões a serem transformados eram muito agressivos. O que é um argumento... Gente, desculpa, tá? Eu tô lembrando, quando eu ver essas imagens aqui, eu lembro de voar esse meio que eu quero parar. É mais forte do que eu, vou tentar parar, desculpa. Tem que prestar atenção no que o cara tá falando aqui. Perdão. Parece teoria. E de fato, os primeiros ganados devem ter matado alguns outros aldeões que não eram infectados, talvez, em suas próprias casas. Explicando, por exemplo, as camas sujas de sangue que o Leon vê na vila. E provavelmente são os corpos dessas pessoas que estão no carrinho da fazenda, que está cheio de corpos de adultos mortos. Mas ainda assim sem vestígio de crianças. Porém, o motivo pelo qual eu não acredito que os ganados mataram as crianças é porque essa imagem contradiz essa teoria. Ela nos mostra uma criança morta. O desenhista fez questão de desenhá-la encostada em uma cadeira, para representar o momento de descanso da pequena garota, que já está falecida, sem sinais de agressão. O que me leva a crer que as crianças, assim como os moradores, foram infectadas com as plagas e seus corpos não suportaram parasita, causando a sua morte. Um argumento contra essa teoria é que como só temos uma criança na imagem para ilustrar, isso não garante que todas morreram dessa maneira. Mas temos que lembrar que essa imagem é a única pista que temos, por ser a única imagem que mostra o destino de uma das crianças. E essa é a mais provável explicação para o porquê que elas morreram. E o que as mataram. Eu vejo essa imagem como uma representação do destino de todas as pessoas inocentes da vila. Mas independente de qual seja a forma a qual as crianças morreram, pelas plagas ou pelos ganados, nenhuma dessas teorias explicam por que não encontramos vestígios delas durante a campanha com o Leon. E para essa falta de vestígios das crianças presentes no game, falaremos sobre outras teorias. Inclusive a que eu criei, que eu falarei por último. A primeira delas é uma bem popular na comunidade em geral. Eu, inclusive, acreditava nela. Essa teoria diz que os ganados devoraram as crianças, assim explicando a ausência de seus corpos ou... Eu lembro que eu falei isso no primeiro vídeo. Será? Ele já falou aqui que acreditava nisso. Então provavelmente não é isso. Mas foi o que passou na minha cabeça também. ...vestígios delas no jogo. Ou que, na verdade, os vestígios das crianças seriam esses diversos crânios e ossos que estão logo na primeira casa da vida. Tá muito grande esses crânios aí. Uma parte ali abaixo da escada, há uma caixa com sete crânios no total. Fora alguns outros que são espalhados pelo mapa. E realmente, isso explicaria perfeitamente. E quando eu tive uma ideia de fazer um vídeo sobre as crianças do jogo, etc, me veio logo de cara essa teoria, esses crânios. E nessa mesma casa, na lareira, o Leon diz ver algo sendo queimado no fogo. E em volta do fogo, vemos ossos humanos. E na mesa ao lado, tem uma comida apodrecida. E não só nessa casa, mas toda a vila tem alimentos apodrecidos espalhados. Tudo isso aponta realmente para canibalismo. E analisando de novo essa imagem que mostra a criança morta e a senhora em pé segurando uma concha, nós percebemos algo. Abrindo parênteses, essas imagens têm o objetivo de contar uma história. Elas foram desenhadas com isso em mente. Como se fosse um quadrinho sem balões. Onde a narrativa é toda feita pelas imagens, pelo cenário, por qualquer coisa que esteja desenhada. Dessa forma, eu estou analisando a imagem e estou a interpretando. Então eu acredito que cada detalhe possa representar algo. Por que desenhar a criança em cima de uma cadeira? Ela poderia estar, por exemplo, caída no chão, mas está numa cadeira justamente para representar a forma não violenta de morte. E o simples detalhe da mulher estar segurando uma concha pode ser realmente interpretado como o destino do corpo da jovem criança, que nesse caso seria o canibalismo. Então, essa teoria já explica muito bem porque não temos vestígio das crianças na vila. Caso resolvido. Correto? Hum, talvez, né? Então, na verdade, eu não acredito mais nessa teoria. Apesar dela, sim, fazer sentido. Mas calma, eu vou explicar o porquê. Bom, primeiro que os crânios, apesar de algumas pessoas dizerem que eles são pequenos, eu também achava que era. Mas, na verdade, eles são normais. São de pessoas adultas. Eu achei normal. E para quem é mais detalhista, dá para ver que arcada dentária também são de adultos. Claro, talvez isso daqui é um detalhe que não entre, mas eu acho que se fossem realmente as crianças, os produtores com certeza teriam um capricho a mais para deixar realmente parecido com crianças. Porém, no tocante à questão do canibalismo, creio que essa teoria está perfeitamente correta. Porém, eu não acho que as crianças foram devoradas. Meu palpite é que sejam crânios de forasteiros, que receberam a mesma hospitalidade que o Leon recebeu quando chegou. Mas eu não deixei de acreditar nessa teoria só por causa desse contra-argumento dos crânios. Mas sim, quando eu comecei os meus estudos sobre essa parte da história. Justamente para fazer esse vídeo, Ganados à Origem e os próximos que virão. E nesses estudos, eu estava vasculhando os mapas e examinando os objetos. Mas, dessa vez, com muita atenção a cada detalhe. Também analisando as imagens, vendo as crianças, vendo se eu acho alguma coisa nelas, algum padrão. E sim, eu descobri algo. Algo que, de fato, ninguém percebeu antes. E olha que eu nem estou sendo secessionalista. Quando eu percebi, eu tentei pesquisar, mas não encontrei nada falando sobre isso. Nenhuma teoria parecida. Nem mesmo nos fóruns em inglês eu encontrei alguma coisa. Então, a teoria que eu estou prestes a contar para vocês foi uma vez que criei. Então, eu vou explicar para vocês e falar por que ela faz sentido. Para isso, temos que visitar o cemitério, que é onde se encontra a resposta para o nosso quebra-cabeça. Atrás da igreja, nós temos esse puzzle com vários símbolos. Para resolver o puzzle, temos que selecionar símbolos de família específicos. Lembre-se disso, símbolos de família. Uma coisa que me chamou a atenção é que aqui existem sete símbolos, mas apenas três aparecem nas lápides do cemitério. E aqui no cemitério, nós temos seis lápides com símbolos dos iluminados. Quatro inteiras que o Leo consegue examinar e duas quebradas no chão que passam despercebidas facilmente. Ainda bem que eu percebi elas. E essas seis lápides, elas têm o símbolo dos luzes iluminados, símbolo padrão da religião. E claro, temos as outras três lápides duplas, que seria duas lápides em uma, onde cada uma tem dois símbolos de famílias iguais. Símbolos necessários para resolver o puzzle. E todas essas lápides que eu mostrei para vocês, elas são diferentes das outras. Tanto essas que têm o símbolo dos luzes iluminados, e a que tem o símbolo de família, as duplas. E justamente por ter esses símbolos da religião, nós podemos concluir que seja lá quem foram as pessoas enterradas aqui, elas foram enterradas após os luzes iluminados tomarem conta da vila. Ou seja, após o que acontece nas imagens. Vocês nunca pararam para pensar de quem são esses túmulos? Será que eu sou a única pessoa que parou para pensar nisso? Provavelmente. Pois eu lhes digo o que eu acho. As pessoas enterradas abaixo dessas lápides são as crianças. E isso não é meramente o palpite. A maior pista que temos é que quando examinamos as lápides duplas, qualquer uma das três, o Leon diz gêmeos podem estar enterrados aqui. A Aida também diz a mesma coisa. E só para ter certeza, eu baixei o Biohazard 4 de PS2, que é a versão japonesa do Rei 4, para verificar se a frase falava a mesma coisa. E basicamente sim. Aí você pensa, por que o Leon disse isso tão aleatoriamente, de gêmeos? Talvez isso estava escrito nas lápides, ou o Leon apenas deduziu? Independentemente, isso não está escrito aqui à toa. Eu me surpreendi como quase não existem teorias de pessoas sobre essa frase totalmente aleatória do Leon, ou do simples fato de existir três lápides duplas. E claro, também temos os símbolos. Essas lápides duplas de gêmeos, cada uma tem dois símbolos da mesma família. Isso quer dizer que as duas pessoas enterradas aqui são da mesma família. O que apenas complementa o que o Leon já falou, que gêmeos podem estar enterrados aqui. Essa questão dos gêmeos me chamou muito a atenção, porque nas imagens nós vemos diversas vezes as crianças em duplas, que pode ser justamente a informação que o desenhista quis passar. O que eu acredito que aconteceu depois de todas essas análises, é que realmente todas as crianças morreram devido ao recebimento de todas as plagas em seus corpos. E talvez seja esse o motivo pelo qual os aldeões não as mataram, porque a plaga é capaz de distinguir um corpo que não está infectado, como o próprio Luiz diz em uma das suas notas. Também devemos lembrar que os ganados ainda mantém traços de suas humanidades, como por exemplo trabalhar na fazenda, etc. Esse é meio que o modo de piloto automático que a plaga lança neles quando eles não estão em alerta, e estão apenas vivendo em harmonia com outros ganados. E esse é o ponto, a plaga vive em harmonia com quem também tem a plaga. Então após as crianças morrerem por causa da própria plaga, mesmo assim os corpos das crianças ainda eram infectados. Então de certa forma essa vivência e harmonia poderia acontecer. E parece que é nessa única hora que o restante de humanidade que ainda tem dentro dos ganados prevalece. Então quando as crianças morreram, seus parentes que já haviam se transformados em ganados, talvez com uma tristeza lá no fundo, conseguiram força suficiente para enterrar seus filhos. E provavelmente Ceder com sua perversidade nos fez acreditar que as crianças foram um sacrifício necessário, talvez para controlá-los mais facilmente, o que pode explicar as lápides personalizadas. Agora os símbolos de família ainda são um mistério para mim. Bom, claro, essa historinha que eu acabei de criar é apenas o palpite da minha teoria, porque isso explicaria por que as crianças estão enterradas e por que as lápides são especiais. Então nesse caso, seis crianças foram enterradas com o símbolo dos luz iluminados, lápides únicas. E outras seis, que são no caso três pares de gêmeos, foram enterradas juntas. E é até poético, né? Enterrar gêmeos juntos, afinal eles nasceram juntos e agora voltarão ao pó juntos também. Caraca, aprofunda, hein? Bom, eu já dei uma boa explicação da teoria, mas agora vamos finalizar esse quebra-cabeça. Segundo a minha teoria, doze crianças estão enterradas no cemitério. Será que nós conseguimos ver essas crianças todas nos créditos finais? Pasmem, galera. A conta bate certinho. Eu vou explicar para vocês a análise que eu fiz sobre aquelas imagens. Para quem está até agora se perguntando por que eu pintei algumas crianças e algumas pessoas nas imagens, é por causa dessa análise. Eu fiz isso para ajudar a visualização e identificação das crianças. Bem prático. Vamos começar achando os três pares de gêmeos. O primeiro par é esse da imagem 6. É um menino e uma menina. Eles estão juntos ajudando os adultos a carregar algum mantimento. Como se fossem os filhos ajudando a carregar as compras de casa, sabe? E esse foi o que eu julguei ser o primeiro casal de gêmeos. Parece estar ajudando seus familiares. Eu acho que é o único cenário possível para um menino e uma menina se juntarem para carregar alguma coisa para adultos. É porque estão ajudando de certa forma seus pais, talvez. Uma coisa interessante é que esses dois homens são os mesmos da imagem 2. Dá para ver pelas roupas. Apenas a mulher que não aparece na imagem junto com as crianças. Mas com essa ligação nós podemos deduzir que ela é a mãe das crianças. Hum. O segundo par é o da imagem 7. Duas crianças novamente parecendo um casal de irmãos. Um menino e uma menina. Eles estão sentados vendo um homem tocar violão na escada. E repare que tem uma mulher olhando ali pela cobertura. provavelmente é a família completa, os filhos e os pais. Ou seja, essa imagem repete dois padrões. São um menino, uma menina e remete à família. Consegue entender? O terceiro par de gêmeos está na imagem 8. Lá no fundo é um pouco difícil de ver, mas é notável. Enquanto o homem está a caminho da casa provavelmente voltando do seu trabalho, etc. Dá para ver que três pessoas o estão esperando e é provável que é sua família, sua mulher e seus dois filhos. E mesmo que a mulher e as crianças estejam longe, dá para perceber claramente que uma das crianças usa vestido. Ou seja, é uma menina e o menino está mais à frente acenando com a mão. Ou seja, o desenhista queria que percebêssemos que era um casal de irmãos. Então mais uma vez repeti os dois padrões do casal de irmão e remete à família. Coincidência? Eu acho que não. E assim, eu descobri os três casais de irmãos gêmeos que estão enterrados abaixo das lápides gêmeas. E você lembra que os símbolos do puzzle são chamados símbolos de família? Então essa questão dessas três imagens estar ligadas à família pode ainda confirmar que essas crianças são as crianças gêmeas por causa dos símbolos de família que tem nas lápides gêmeas. Faz sentido, não faz? Faz muito sentido, cara. E claro, além dessas seis crianças, nós temos as outras seis que foram enterradas em lápides normais, lápides únicas. Então bora encontrá-las também. Duas delas estão na primeira imagem brincando no centro da vila. Vendo essa imagem você pode até imaginar, mas isso não poderia ser mais um par de gêmeos. Eu vou explicar pra vocês por que não é. Na minha interpretação, essas duas crianças e essa mulher também aparecem na imagem 9. Veja, é por isso que estão pintados da mesma cor para identificação. Primeiro de tudo, eu julguei que são as mesmas crianças porque parecem dois meninos justamente igual à primeira imagem e porque está na mesma área. As duas se passam no centro da vila, né? Eles poderiam ser dois amigos que sempre brincavam ali. E como vemos apenas uma das crianças junto com a mulher e a outra criança apenas sentada na escada, isso pra mim é o desenhista nos dizendo que eles não são irmãos. São apenas dois amigos e um dos amigos está com a mãe. Mano, sério, talvez esteja viajando demais, mas eu analisando essas imagens profundamente, me parece justamente que o desenhista está conversando com a gente nos mostrando várias pistas. Agora a próxima criança que é a terceira é a que está na fazenda ajudando um adulto com um balde de leite. E sem segredos, essa aqui está sozinha e realmente entra pra conta também. A quarta é essa criança que está à mesa, essa que parece bem pequenininha. A quinta é a garotinha que está com sua avó, que eu não sei se vocês perceberam, mas infelizmente ela é a mesma da imagem 11. E agora a última criança que falta para completar as 12. Originalmente, eu acreditava que essa imagem mostrava as mesmas pessoas da imagem 4. Inclusive, eu disse isso no vídeo passado do Ganados à Origem. E para ser sincero, eu tenho minhas dúvidas, mas analisando bem, não pode ser as mesmas pessoas, não pode ser, mano. Na primeira imagem, nós temos um homem adulto, meia idade, e temos um senhor e uma senhora. E a criança pequena, né? E todos estão à mesa também. Sem contar que algo que me chamou a atenção é que esse cara é o único cara que dá risada. Ele e o ganado, ou seja, ele parece ser o mesmo ganado que está se transformando. E nessa imagem também temos um velho e uma mulher. Mas a mulher parece mais nova. E aquele velho lá também. Mas o que é decisivo aqui para mim é porque a criança está muito maior. Compara, galera. Olha a criança. Ela vai de um bebê com os bracinhos curtos para uma criança grande já segurando o prato já à mesa em pé. E eu não acredito que aquela imagem seria de anos antes dos ganados aparecerem. Sem contar que a mulher, nesse caso, deveria aparecer mais velha. Mas eu admito, essa aqui é a única dúvida que fica na análise das imagens para mim. Mas mesmo assim, eu ainda concluir que é outra criança. Talvez o desenhista tentou confundir a nossa mente de propósito desenhando uma outra família no mesmo padrão, só que deixando eles claramente diferentes. E essa galera é minha análise das imagens. Com essa análise que eu fiz, a conta dá certinho e ainda percebemos os padrões dos desenhos. Então essas são as 12 crianças que estariam enterradas nos túmulos do cemitério. Afinal, se não forem elas, quem seria? Os ganados não parecem propensos a enterrar seus conterrâneos, muito menos forasteiros em lápides personalizadas. E eu acho que um dos motivos para a Capcom deixar esse puzzle lá no cemitério foi justamente para as pessoas criarem essa teoria. Pois o puzzle é totalmente opcional, ele só te dá uma joia que é totalmente opcional no jogo. Talvez a Capcom só deixou esse puzzle lá justamente para nos induzir a examinar as lápides. Tudo bem, vendo o design do puzzle dá pra ver que era pra chave da igreja estar ali originalmente, pelo menos eu acredito assim. Talvez a Capcom mudou esse puzzle no meio do caminho para nos dar um motivo para ir até aquela caixoeira lá na PQP. Então no caso a Capcom não precisava deixar esse puzzle aí, mas eles decidiram deixar mesmo assim com um item que é totalmente opcional. Lembre-se que seu parente Waste não existia no primeiro re4. Para mim o real objetivo da Capcom com esse puzzle era levantar discussões e teorias sobre as lápides nas comunidades, simplesmente deixando como pista a palavra família e gêmeos. Porém ao que parece ninguém percebeu até agora. Parece que eu sou a primeira pessoa a levantar essa discussão na internet. Cara, realmente só pode ser elas. As crianças estão enterradas nesse cemitério. Essas pobres crianças que aparecem para nós nos desenhos pelo menos tiveram um enterro digno. Se você gostou do vídeo deixe seu like e compartilhe para assim demonstrar o seu apoio para eu continuar fazendo novos vídeos e episódios com essa qualidade. Esse vídeo até passou e muito o tempo que eu tinha para ele eu falei bastante coisa. Então diga o que você acha nos comentários. Se você acha que eu estou errado em algum ponto se eu percebeu uma coisa que eu não percebi alguma outra teoria algum complemento coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler a sua opinião. E por favor me diga o que você achou da minha teoria. Apesar de ter muitos pontos fortes como eu expliquei para vocês não deixa de ser uma teoria que é muito legal para levantar a discussão na comunidade. Então é isso Master falando aqui muito obrigado a todos que assistiram beleza? Falou e é nosso. Essa é a galera Master Resert para vocês falando a respeito da teoria das crianças eu gostei demais dessa teoria ele perguntou se eu tenho algo para falar no caso quando eu digo eu ele falou das pessoas que assistiram e como sou uma das pessoas que assistiram a única coisa que eu tenho para dizer é concordo concordo contigo que eu não analisei nada aqui eu só ouvi o que você falou então assim mas eu achei bem interessante essa teoria dele se bem que eu cheguei a pensar isso logo no primeiro vídeo que eu cheguei a ver com vocês aí dos ganados eu cheguei a cogitar essa questão aí dos ganados terem devorado as crianças mas parei para pensar nessa questão aqui de as crianças terem sido infectadas e tal eu acho que faz mais sentido sim de certa forma porque os ganados realmente não atacam uns aos outros senão aquilo dali seria o canibalismo puro eles matando uns aos outros ali mesmo sendo ou não ganado então achei bem interessante essa teoria dele embora eu estou pensando numa questão aqui o Linho chega em um certo momento que ele fica também infectado com as plagas tudo bem que no caso dele não se desenvolveu ele fica praticamente o jogo todo com aquilo dentro dele só quando ele vai enfrentar o último chefão o Sandler que ele chega lá naquela máquina ele junto com a Ashley ele consegue tirar as plagas dele mas de qualquer forma chegou um momento ali do jogo que eu me lembro que ele chegou a atacar até a Ada quase que foi controlado se a Ada não tivesse acertado uma facada na perna dele e assim eu fico pensando então nesse caso se eles não atacam as outras pessoas que tem as plagas então por que que eles atacaram o Linho o jogo todo é uma pergunta a se fazer se bem que de repente a resposta seja o Sandler mandou de repente ele deixou para ficar mais interessante eu não sei mas também eu acho que teria mais graça realmente deixar porque se todo mundo chegasse lá para te abraçar então não ia ter jogo nem ia ter tiro o Linho nem precisaria se preocupar com armas ele só poderia ir passando até chegar ao final até chegar no Seda enfim então acredito eu que nesse caso acho que foi o Seda que mandou mesmo ele tendo uma plaga dentro dele mas sei lá é uma coisa meio doida que eu acabei de pensar galera muito obrigado a todos eu espero que vocês tenham curtido o react e o que eu acabei de falar o link desse vídeo estará na descrição do vídeo assim como todos os outros vídeos que eu assisto eu sempre deixo o crédito aqui principal é claro para o criador do conteúdo que eu sou muito grato e eu espero sucesso para esse Master Reset que é muito bom o canal dele eu descobri há pouco tempo e eu espero que você tenha sucesso aí tá bom? assim como eu espero ter também no meu canal então é isso muito obrigado a todos aguardem meus vídeos até a próxima e valeu eu já falei para você que o bagulho é doido tá ligado? vou pegar aqui o telefone aqui no meu bolso deixa eu mostrar para você o canal aqui o cara do negão o meu parceiro do meu alixone na área deixa eu passar aqui ih caraca peraí tá aparecendo um hentai aqui deixa eu tirar essa merda aqui agora sim peraí aqui ó o canal do cara rapaz muito maneiro vem aí o Trump deve ter o Brasil Alexandre Mária tá Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...